Fala rapaziada, beleza? Esse vídeo deu um corte, rapaz, no começo, lá na introdução. Eu sou o Igor Yagami, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é pra aqueles cofeiros iniciantes, tá? Pra quem tá vindo de outros jogos, é apenas umas dicas básicas mesmo. Uma coisa do meu ponto de vista. Eu espero que você goste, espero que te ajude. Em breve a gente vai trazer mais algumas coisas aí que a gente vai tentando ver se consegue melhorar essa cena. Beleza? Valeu! Curte o vídeo aí. ...pros jogos, beleza? Então eu sei que você já tá treinando aqueles combo HD maravilhoso, aqueles combo bom que você tá pegando no YouTube com um monte de barra, e às vezes você não tá conseguindo colocar isso em prática. Às vezes é simplesmente por você não tá entendendo que cofe são três bonecos. O primeiro boneco começa sem nada. O segundo, ele já recebe uma barra do primeiro que morreu, e mais as que ele já tem. E o terceiro também. O terceiro recebe todas as que já tem acumulada, mais uma. Então lá no final, você não vai tá muito preocupado com barra. Você vai ter pelo menos uma. Pelo menos uma, duas, você vai ter ali pro final, pra você fazer o seu combo. Agora, a finalidade desse vídeo é te trazer uma dica, o seguinte, o primeiro boneco é muito importante. O primeiro boneco, você ganhar, igual os outros jogos, Street Fighter, Mortal Kombat, você ganhar o primeiro round, é fundamental. Então o seu primeiro boneco, ele tem que ser efetivo, tem que ser aquele boneco que tá o dano máximo. Você tem que aproveitar ao máximo esse boneco. E agora, a dica que a gente vai vir aqui, é o quê? O que você vai fazer com uma barra? Você tem que potencializar e maximizar o seu dano com uma barra. Você vai vir aqui no treinamento, já tá aqui na barra, né, do... Então, antes de colocar aqui a ação, você vai colocar do seu boneco um pé mesmo, você vai colocar a defesa, um acerto depois da defesa, porque assim, se você errar o combo, o boneco vai defender, você já sabe que você tá errando. Vou colocar pra começar desse lado e vou colocar com uma barra pra começar aqui o nosso treinamento, ó. Um combo simples do kill, então um combozinho com um especial. Olha lá, 338 de barra. Então eu consegui dar um dano considerável, né, um dano legal, usando uma barra. Um combo simples e uma barra. Aí você tem que fazer esse treinamento com o seu boneco. Você tem que ver lá onde você vai entrar, você pode... Ali eu entrei no low, eu entrei embaixo, tá? Eu entrei embaixo e estiquei o combo. Você pode fazer isso com o seu boneco, entrando embaixo, você pode fazer isso com o seu boneco, entrando como uma voadora, mas sempre lembrando, colocando pra defender depois que você errar, ó. Vem lá, isso aqui é fundamental, ó. E se você errar o combo, o boneco defendeu, você sabe que você tá errando o combo. Beleza? Fechou? Uma barra, depois do combo, você vai dar um dano legal pro seu boneco. A segunda parte desse vídeo, vamos lá. O que você faz com uma barra? Uma barra equivale a duas cancelas, que a barra divide no meio. Então você tem dois golpes X, dois golpes superados. Você pode esticar um pouco mais esse combo ao invés de terminar com o especial. Beleza? Vamos pro teste. Ó. Aí, tá vendo? Fiz um combo bacana, um combo tirou 335, quase a mesma coisa daquele outro, porém eu gastei dois golpes X, dividi a barra no meio. Então esse é o principal pra você começar a treinar. Beleza? Você começa treinando o seu primeiro boneco. Coloca aquele boneco que você consegue dar um dano a mais, sem precisar de especial, sem precisar muito daqueles HD, sem precisar ficar farofando. Então, por quê? A primeira luta é muito importante. Pra sua moral, né? Pra você ir pra segunda luta já bem, e dizer, ah, perdi de volta. E pra você se envolver mais na sua luta. Beleza? Agora vamos tentar com duas barras. Vamos ver o que a gente consegue fazer com duas barras aqui, pro vídeo não ficar muito grande. A gente vai aqui, coloca duas barras. Beleza? Fechou. Olha aí. 428, eu tirei fazendo um combo simples e terminando com especial, mas eu gastei as duas barras. Porque ao invés de você fazer o especial com um botão, você vai fazer o especial com dois botões. Aí você vai gastar as duas barras, porque ele vai dar um super, um super X, vamos dizer assim, entendeu? Então aqui é uma opção pra você gastar as duas barras. A outra opção, vamos agora lá que a gente vai ver. É o Kikimod. Esse modo é aquele modo que você estoura a barra. Você pode começar ela da maneira que você quiser. Normalmente ele estica a barra e você, com a barra estourada, antes dele terminar, você consegue ainda soltar um especial. Vamos tentar isso aqui. Verreio especial. Caralho, que triste. Vamos editar. 440 eu estourei, gastei as duas barras, certo? Então naquele primeiro eu fiz um combo simples gastei as duas barras no especial nesse segundo eu já estourei o kick mod que é os dois o chute fraco e o soco forte e aí você entra naquele modo esse modo gente, ele é muito utilizado pra você aproveitar às vezes quando entra um chute fraco, tem gente que só gosta de jogar assim, tem gente que você vai montar o seu estilo um jeito mais simples de jogar e um jeito mais complexo, tem gente que realmente gosta de economizar barras simplesmente pra fazer isso, pra poder dar esse HD que a gente fala então assim, você tem que fazer aquilo que é melhor pra você, aquilo que está funcionando na sua luta aquilo que vai te deixar melhor seja um modo mais complexo com combos mais extensos ou um modo mais simples gastando com especial esse copo está excelente pra isso porque você pode jogar das duas maneiras sem ter problema nenhum, tá? então essa é a dica de hoje depois nos próximos vídeos a gente vai fazer dicas com mais barras o que a gente pode estar fazendo beleza? espero que você tenha gostado manda pro aquele seu amigo que está começando você cofeirinho que está aí de repente jogando uma ranqueada não encontra muitas partidas eu estou jogando quase todo dia se inscreve aí no canal que de repente aparece pra você ali eu começando a fazer uma live jogando uma ranqueada se eu não tiver já compromisso pra jogar com algum amigo entra lá no chat a gente entra pra fazer um treinamento pra gente fazer aí um tutorialzinho de repente trocar umas ideias beleza? um abraço obrigado pelo vídeo aí um combo simples do Kill um combo simples do Kill errei 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 corte corte teste edição 4 errei de novo corte errei de novo corte errei de novo nossa velho errei edição errei de novo edição especial caralho que triste vamos editar